Planeta Atlântida 2024 começou, é muita emoção, é muita alegria, eu sou planetário da velha guarda, já vim muito no pistão com a galera e como comunicador da Rádio Atlântida também, mas sempre tem aquela galera que vem pela primeira vez, vamos ver quem tá chegando por aqui ó, ih rapaz, aqui, nada mais nada menos do que arroz com sopa, pronto pro teu primeiro Planeta Atlântida? Cara, eu tô muito ansioso isso aqui é sensacional cara, eu tô pronto pronto pronto, então vamos fazer o seguinte, vamos levar o Natan pra curtir todo o planeta, vamos Natan! É Rádio Atlântida! Primeiro Planeta também né? Primeiro. Meu, e se tu pudesse dividir uma dica com o Natan do que tu vai fazer pra ver se ele vai brilhar nesse planeta? Ah, acho que tu tem que pegar mulher mesmo cara, não show o NX0, tu não acha? Apesar desse look transado e jovem aqui, ele é um cara muito sério e casado, religioso. Cecília, se tu fosse dar uma dica pra ele. Grudar na grade pra ver o Armandinho. Anota aí, meu. Aposto que é o primeiro planeta da dupla, né? Não, não. O meu é o sexto. Rapaz, e o teu? O meu é o quarto. Eu quero saber dicas de veteranas de planeta pra um cara que tá vindo pela primeira vez. Se divirta, aproveita tudo, vai conhecer tudo, caminha por tudo. Tem alguma dica pra ele? Acho que ela já falou tudo. É só ser feliz e tá tudo bem. Olha ali que tá chegando! Ele, o nosso herói! Êêêêê! Arroz com sopa E aí, meu, como é que foi? Foi demais, foi espetacular O planeta Atlântida é muito legal É demais, é tudo É extraordinário, cara Fez tudo o que podia, andou na roda gigante Andei, eu tive medo, mas... Pegou os batecos? Peguei tudo, tudo Os brindes estão tudo guardados ali Coisa linda, vai voltar? Vamos voltar, é claro, é uma experiência Que vici, o cara vem uma vez Que é isso, todo ano Mas tá cheio de energia o homem, brincou o dia todo E ainda quer dar discurso Eu quero, eu quero, cara O planeta dá energia, essa vibe é maravilhosa Então vamos curtir mais um pouco de planeta Vamos, já era, já era, vamos